Outra coisa desumana, dentro do meu querido hospital de urgência, eu sei do trabalho que é feito pela direção do hospital, dos seus profissionais, um abraço sempre para todos, sei das dificuldades do trabalho, agora isso aí que você vai ver agora é inaceitável, não há nada que justifique. Esse homem cujo vídeo você vai ver agora aqui no programa, morreu lá dentro do hospital de urgência, bote o vídeo agora. O que é isso? Eles vão ficar do lá, velho. Ai, meu Deus. A porta está pegada. Aquela lá, a porta está pegada. Aquela lá, aquela outra. Naquela do lá. A outra lá, o que está pegada. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Alguém disse, olha, eu estou morrendo aqui de novo. Estou morrendo, estou morrendo. Oi, me ajuda. Oi, me ajuda. Aí, a direção, que eu respeito muito e muito carinho, nós disse. Não, mas ele foi atendido, foi. Depois de todo esse tempo, quando ele não aguentou mais e morreu. Vou repetir. Ele foi atendido, foi. Depois de todo esse tempo, ele não aguentou mais e morreu. É inaceitável. Isso é um caso de polícia. Eu vou repetir, isso é um caso de polícia. Tenho muito apreço, muito carinho pelas pessoas do Uzi. Não sei quem são os culpados. Agora, isso é caso de polícia. Isso é caso para botar as pessoas responsáveis por isso na cadeia. Eu não estou me referindo à direção, porque não é a direção que controle tudo, o tempo todo. Mas alguém ali do setor é culpado. Ou algumas pessoas do setor são culpadas. Isso é caso de botar a gente na cadeia. Isso é coisa de polícia. É caso de polícia. Obrigado.